E aí pessoal, hoje eu tenho uma boa notícia pra você que está buscando uma moto usada, o pessoal chama de seminova, seminova usada, tanto faz, mas uma seminova de alta cilindrada, com baixa quilometragem e em excelente estado de conservação. Então se você está buscando, se é teu perfil, esse é o vídeo. E claro, quem é que está aqui comigo? Ele! E aí Xange? Beleza Chico, tudo bom? Beleza pessoal? Rapaz, você não vende moto zero, cara? Zero e seminova a gente tem aqui também. Então a gente está aqui na House, estamos aqui na House BMW e a gente vai mostrar agora as seminovas da House e todas com procedência... Vistoria cautelar, né? E tem uma curiosidade que a gente vai repetir quando a gente apresentar as seminovas da House e da BMW, da marca BMW. Eu queria que você falasse, depois a gente repete, mas qual a diferença pra quem comprar uma seminova da BMW aqui na House? A BMW tem um programa chamado Premium Selection, que é justamente pra renovação por dois anos da garantia dessas motos, né? Então o cliente comprar uma moto que seminova a BMW, a partir do momento da entrega ele vai ter dois anos de garantia de fábrica, tá? A mesma garantia das motos zero, porém as motos zero são três anos, né? Mas é a mesma cobertura das motos zero quilômetro, garantia de fábrica. Tá, eu vou fazer então uma pergunta que é uma dúvida legítima. Sim. Essa moto aqui, vamos supor, já já você vai me falar um ano. Certo. Vamos supor, 2020. Sim. Como é que é isso aí? Como é que funciona? Em prática? Na prática, vamos supor, eu vendi essa moto pra um cliente, ele vem buscar daqui a uma semana. Tá. Vamos supor no dia 25. Tá. Então, a partir do dia 25 de maio, mais dois anos de garantia. Independente do ano? Independente do ano. Era essa a minha dúvida. Na verdade, esse programa é pra motos acima de... é do ano 2018. Tá. Porém, todas que a gente tem aqui são... Acima de 2018. É. Então, é independente, porque geralmente vocês pegam motos acima de 2018. É, a gente pega também de anos mais... de anos anteriores, né? A gente tem aqui... Mas essa regra, então, só se aplica pra motos a partir de 2018. É, isso. Então, independente do ano, a partir de 2018, tem dois anos a mais de garantia pra motos BMW, tá, gente? Inclusive, a gente tem como a BMW... a House tem um compromisso com a BMW, né? E todas as outras concessionárias do BMW, que é o seguinte. Pra essa renovação de garantia, é preciso a moto passar realmente por uma revisão, uma inspeção total da oficina. Até pra garantir que ela está com qualidade e que a BMW também não vai assumir um risco em renovar a garantia dessa moto. Ou seja, ainda tem mais essa garantia pra o cliente, né? A gente quer a moto, é uma moto que está em perfeito estado de conservação, tanto mecânico, quanto elétrico. É, é... assim, de como usar um... 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 de álcool que a gente usa. Então, a BMW coloca a mão no fogo por essa moto. Então, renova por mais de dois anos de garantia. Legal, legal isso, cara. Isso é bem legal pra quem vai comprar uma moto semi-nova, dá uma segurança. É, além da pistoria cautelar que todas elas têm. Vamos começar. E essa aqui é a minha crise de meia-idade. Ai, ai, ai. Tio Chico, tio Chico, tio Chico, você gosta de moto esportiva? Claro, fi. Eu enlouqueço. Essa moto aqui me deixa louco, ainda mais essa cor. Eu não sei o nome, se é navy? Eu acho que é cinza navy. É, prata rock and high. Ó, prata rock and high, mas... Algumas marcas chamam isso de cinza navy. Sim. Não é? Cara, que linda. Essa cor, ela surgiu primeiro dos carros esportivos da gente, né? A M3. Que lindo. A linha M, né? De carros. Aí depois passou pras motos, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo, isso aqui é um cinza. Né? É um cinza. E é essa aí, pra quem não sabe, é uma S1000RR. Isso, S1000RR Premium, tá? É 2020, 2020, com apenas 5 mil quilômetros rodados. Eita zé. E renova a garantia por mais dois anos. A partir da data de entrega, ela tem mais dois anos de garantia de fábrica. Essa é 2020, né? 2020. E o preço? Ela tá saindo por 103,900. Tem um choro? Tem. Tem a conversa? Pode ser nova, tem choro. Tem conversa? Tem conversa. E aí, vamos lá. Eu tava falando com você e a Ingrid, logo mais cedo. Muita gente não quer pegar uma zero e muita gente também prefere uma semi-nova pelo fato de ter sua pronta entrega e de ter negociação. Porque tá com a grana à vista e consegue negociar. Isso. Consegue mesmo negociar? Consegue. Consegue. As motociclinadas a gente tem. Tem margem, né? Tem. Legal. Isso é bom. Então, presta atenção, viu? Essa aqui é a minha crise de meia-idade, tá? Essa S1000RR linda. Deixa eu fazer um overview aqui e mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. Tá aqui, ó. Linda, linda, linda. Tá novinha. Tá novíssima. Zerada. Gente, tá zerada. Não tem detalhe nenhum, né, Xande? Essa moto não tem detalhe nenhum, cara. Nada, nada, nada. O painel já é o painel de... O painel TFT. O painel TFT que tem tanto nas R250. Pra zero quilômetro é essa aí, né? Digamos. E quanto é que tá na zero? Só pra gente ter uma comparação. S1000RR premium zero quilômetro hoje tá R$122,500. Legal, cara. E aqui ainda tem margem pra você negociar com a house, tá? Linda, gente. Olha isso aqui. Essas entradas de ar. Caraca, meu irmão. Que moto linda. Pra quem acha que eu não gosto de moto esportiva, tá bem enganado, tá? Eu gosto. E não é porque o tio Chico tá velho não, né? Não. É porque o tio Chico tá sem cascaio. Mas isso aqui... Eu já olhei essa moto e já falei pro Xande. Eu disse, cara, isso aqui é a minha crise de meia-idade. Bom, vamos pra próxima? Isso aqui tá mais na pegada do tio Chico também, né? Mas tem Harley Davidson aqui também, semi-nova. E essa aqui é uma V-Rod, não é isso? Isso, exatamente. É ano 2015, 2015. Tá? Essa moto tem apenas 12 mil quilômetros rodados. 12 mil rodados. 12 mil rodados. Deixa eu mostrar aqui, um momentinho, Xande. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. Mas a moto tá em perfeito estado. Bom, eu conheço muito de Harley. Aí você pode me ajudar mais. Mas o objetivo aqui não é nem a gente falar muito de ficha técnica. Mas mostrar... Até porque a gente tem todas essas motos pra mostrar pra vocês, tá? E a gente vai mostrar aqui rapidamente. Vamos fazer um overview aqui rápido. E aí quem tiver interesse, obviamente, vai entrar em contato com a House BMW. E tirar mais dúvidas. Entrar em detalhes. Mas vamos lá. O ano dela, 2015. 2015, 2015. Tá? Essa moto, ela tá saindo por 56 mil e 900. 56 mil e 900. Tá com 12 mil quilômetros rodados. E tá impecável. Tá? Tá nova. E só mais um detalhe que eu preciso reforçar. Eu sei que tem inscritos de outros estados, né? De outras cidades. Além de Salvador. Então, se você é de outra cidade, tá com interesse. Porque as motos aqui em Salvador, elas são mais baratas do que em muitos estados. Então, é o seguinte. A House, ela não envia as motos. Ela não envia. Mas ela orienta todo o processo de transporte e tudo mais. Não é a House que vai enviar, tá? E o frete é por conta do comprador. Mas a House vai orientar você que tá em outro estado. Pra poder, se desejar despachar a moto. A House vai dar todo o suporte e orientação em relação à transportadora. Agora, o ideal é que você venha pra cá buscar a moto e volte rodando, né? Isso que é o ideal. Isso que é o melhor. Tá bom? Então, você de qualquer outra cidade, qualquer outro estado. Essa é uma boa oportunidade. Porque aqui as motos são mais baratas. Então, vamos lá. 2015, 2015. 12 mil quilômetros rodados. Valor? 56,900. 56,900. Essa é uma V-Rod. Tá? É uma Muscle, tá, gente? Essa aqui é a moto... Essa moto aqui é uma estupidez. De torque. Enfim. Essa próxima aqui é o Robozão. É a da casa. Robozão. R1250 GS. Adventure HP. Vamos lá. Agora, vamos traduzir. Essa Adventure HP, o que que vem nela de pacote? Ela é uma... A versão 1250, né? A gente tem a Premium, tá? E tem a Adventure. A Adventure é a que tem um... O pessoal fala, né? Tem um tanque maior. Então, essa moto tem um tanque de 30 litros. A versão Adventure. 30? Isso. Já vem com as proteções laterais, tá? Farol de milha. E o HP é referente a esse grafismo, tá? Em específico. Esse grafismo. Ele é um misto de tricolor com um azul, né? Isso. Dando mais enfoque ao azul. Exatamente. Porque o tricolor, ele é branco. É. Com os detalhes... A zero quilômetro agora, É a R1250 Adventure Rally, tá? Que ela é mais chocada... Ah, entendi. Ela tem mais branco do que azul. Aquela... Sim. A gente tem uma zero ali pra... Ali. É aquela ali, gente. A diferença, ó. Ela puxa mais o branco. Tá. Essa é uma moto de 1919. 1919. Isso. Que também vai se enquadrar na renovação da garantia por dois anos. Então, ela vai ter dois anos de garantia. Isso. Tá com 34 mil quilômetros rodados. E a gente tá pedindo essa moto 102 e 900. 102 e 900. Ela é completaça. Completa. Completa mesmo. Farol de milha, proteções. E essa cor diferenciada. E agora, só um detalhe. O que que contempla essa garantia? É uma outra dúvida que eu fiquei. A mesma questão da garantia da zero quilômetro, né? Cobertura total. Exceto o item de desgaste. Caramba. Que é óleo, filtro, pastilha de freio. Sim. E... Não vai cobrir também questões de agente externo, né? Como qualquer garantia. Mas o restante garante é total. Aquele esquema do guincho e tudo mais. Também é que usa. Sério? Tá. Então, paniceca, elétrica... Também tem tudo. O guincho e tudo mais. Pegando uma semi nova. É. Sério, velho. Sério. Legal. Legal. Isso é massa, cara. A BMW se garante. Isso é legal, velho. Muito legal. E... É por isso que eu falo, cara. Eu tava falando com o Yuri mais cedo. Que... Eu quero mandar um beijo pro meu querido amigo Marcelo Faverani. E foi ele que é cliente aqui. É youtuber também. E ele mostrou. Ele faz... Ele tem um canal de carros. E ele comprovou o pós-venda da BMW. Porque ele tem um carro antigo. Um BMW antigo. E ele precisou de uma borrachinha. Então, ele que criou o case. Que eu uso muito nas motos BMW. Ele tem um carro dos anos 90. E ele conseguiu uma borracha, cara. Uma borracha que você nunca imaginar de achar. E a BMW fabrica essa borracha. Porque ela consegue peças pra todos os veículos fabricados. Então, é isso que eu acho legal. Do pós-venda BMW. Ainda mais... E aí, eu quero fazer a conexão disso que eu falei. Com ela se garantir. Dando dois anos de garantia. E todo esse suporte do pós-venda de uma moto zero. E equivalente a uma moto usada. Legal. Legal mesmo. Lembrando, só pras BMW, tá gente? Então, só pra gente fechar. Essa moto aqui. 2019,19. Isso. 34 mil quilômetros saudáveis. E o valor? 102,900. 102,900. Tá. Vamos pro próximo. Essa aqui já é freguesa da casa, né? Essa aqui é freguesa da casa. Ó, freguesa. Tem quantas aqui, rapaz? Ah, talvez. 4. 4. E aí... Vamos lá. Eu tenho que zoar, cara. Por que 4, cara? Os caras estão deixando o triunfo aqui pra pegar a BMW. Alguns clientes estão trocando a BMW. Conta um case aí, velho. É, eu soube... A hora que a gente vai falar não, né? Eu soube que teve cliente que... Veio. Trai um feiro. Trai um feiro de fé. Diz assim, não, não vou trocar. E aí, o irmão comprou... Uma 1,250 a prêmio. São queridos clientes pra vocês, né? E você sempre fala deles muito bem. E aí, o irmão comprou. Quando ele rodou na moto do irmão, ele abandonou aí? É, tá assim. Abandonou não, né? Fez negócio. É, fez negócio. Não é mais trajeiro. Ele pegou uma edição Brasil, né? Que é a edição limitada. Que legal, viu? Esse case é massa. Ele trocou uma edição limitada por outra, né? Que ele tinha aquela branca. Alpine, que é linda. É, é linda. Legal. Esse case eu acho muito importante pra mostrar que... Óbvio, são motos excelentes. Mas não se compara à qualidade da... Da ciclística de uma BMW. Não se compara, né? O cara, quando ele monta numa BMW, principalmente numa... F850, numa F750 e numa 1250, aí o cara pira, né? Ele pegou a 1250? Ele pegou a 1250. Aí não cresce, né? É, em relação assim, ó. Ambas, como eu falo com os clientes, são motos muito boas, né? Quando eu estou atrás, eu fico com a BMW, indístria, cultiva. Porém, cada uma tem as suas vantagens, né? Como a gente fala. E aí, puxando essa linha pro meu lado, no quesito ciclística, a BMW... É, uma coisa que você, tanto você quanto o Milton, falam bastante ainda, também, da ciclística BMW, né? Que é superior, cara. É, tem motos de teste aqui, ó, gente. Rapidinho, acho que eu só vou fazer esse adendo aqui, ó. São motos de teste, tá? 750, 850, 1250. Todas pra teste, é só agendar, vem pra cá, agenda e você vai fazer teste. Tá. E aí, claro, tá, gente? Brincadeira, brincadeira à parte. São motos excelentes. E vamos começar com essa aqui, essa Triumph Tiger. Isso, essa é uma Tiger 800 XRT. XRT. Isso. 19,20. Essa moto tá com 67 mil quilômetros rodados. E a gente tá pedindo nela 59 mil e 900. Excelente estado de conservação. Tá mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês em detalhes. Passar aqui perto aí, essa moto tá... E banco confort. Esse banco não é original, né? Esse banco é um banco com gel. É um banco confort, tá? Aí é outra coisa, cara. Porque tá levando uma moto com um banco confort. Já vem com os afastadores de alforge. Já vem com... Vem com a mala também ou não? Vem sem a mala. Mas já vem com suporte. Suporte give. Esse é monolock, não é monokie. Eu acho que é. Quer dizer, não sei, tá, gente? E às vezes eu confundo monolock com monokie. Não vou garantir se é monolock ou monokie, tá? Mas já vem. E cada acessório desse, por exemplo... Isso aqui eu não sei se já vem de série, tá? Mas eu acho que isso aqui é acessório também. E eu acho que é acessório. Enfim, só repetindo o valor. Essa moto, ela tá saindo a 59,95. Tá. 59,900. Ano 2000 e... 19,20. 67 mil quilômetros soldados. Porém, o estado de conservação é excelente. Impecável. E já vem também com... Isso aqui é acessório, tá? Esse protetor de farol também. Acessório já vem com ela. Agora, tem farol auxiliar também. Essa próxima qual é? Essa é uma Tiger 1200 XCX. Tá. 2019 e 2020. 2019 e 2020. Tá com 39 mil quilômetros soldados. Tá. A gente tá pedindo nela 74,900. Deixa eu fazer aqui o overview dela, pra vocês olharem. Ela tá com protetor de um tanque e motor. Protetor de farol. Já vem também com esse suporte, com essa pedaleira aqui. E eu acho que isso aqui é acessório mesmo, tá? É. É. Acessório, Chapman. Tá aí. E tá... Essa tá impecável, cara. Tá realmente muito novinha. Essa cor eu acho linda, cara. É. Eu adoro verde oliva. É linda, gente. Tá linda, linda, linda. Qual o valor mesmo, Xanin? É, essa moto, ela... A gente tá pedindo nela 74 e 900. 74 e 900. Quantos quilômetros? Uma marca de 39 mil. 39 mil quilômetros. Ano? 19 e 20. 19 e 20. Tá bom. Vamos pra próxima? Boa. Essa é linda. Essa é a edição especial Alpine. Tá aqui. Alpine Edition. Essa tá impecável. E a quilometragem é ainda mais absurda. É. Ela é uma moto 2020, tá com apenas 7.200 quilômetros rodados. 7.000? 7.200. 7.200 quilômetros rodados. 2020. 2020. E ela... Assim, a cor dela é linda. E... Gente, ela tá muito novinha. Perolizada. É, branco perolizado. Linda, 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 linda. E é uma Tiger 1200, tá, gente? Alpine Edition. Tá linda, cara. Tá linda demais. Tá nova. Tá nova. Nova, 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 nova. Inclusive, eu lembro quando essa moto chegou aqui, eu olhei, eu fiquei impressionado com... O estado de conservação tá muito novinha, gente. Então, você... Ela já vem com esse escapamento... Ah, ela já vem com esse escapamento Arrow, tá? Aqui, ó. Então, pra você que tá buscando uma Tiger 1200, essa é uma boa oportunidade. Ela tem roda de liga leve, não é raiada, tá? Mas, independente disso, a moto tá linda. Tá impecável. Essas duas, inclusive... A verde e a branca estão impecáveis. 7 mil quilômetros, a gente tá pedindo 79,900. Eu fiquei tão empolgado que eu nem falei do valor. Então, vamos lá. Vamos falar do valor. 79,900. 79,900. Isso. Então, vamos repetir aqui. Ano, quilometragem e valor. Vamos lá. É... 2020, 2020. 7.200 quilômetros rodados. 79,900. Tá impecável, viu, galera? Impecável. Estado de zero. Eu fiquei impressionado no dia que eu vim aqui. Isso tem... Acho que tem uma semana que eu vi essa moto, quando ela chegou e... E ela tá impecável, galera. Tá impecável. Tá muito nova. Tá muito bonita. Não tem nenhum detalhe. Nada, 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 nada. Então, pra você aí que tá buscando uma Tiger 1200, Essa é uma oportunidade. Eu vou te dar um pouco. 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 Bom, agora vamos para uma Tiger 900, que ano? É uma 900 GT Pro, 2020 e 2020, apenas 5.800 km a dar essa moto. 5.800 km? E muito conservada também. GT Pro é a intermediária, não é a completona não, intermediária. Está em estado de zero também, muito nova. Eu sei que é redundante falar, gente, parece que eu estou exagerando, mas não é não. A moto está em estado de zero mesmo, está nova. E essa rodou muito pouco, cara. Ela vai ser 5.800 km. 5.800 km. Então, ela já tem o farol de milha de série. É, é de série. Caraca, cara, está muito novinha. Olha aí, galera. Um overview para vocês aí, ó. Está muito novinha, está muito zero. Olha o punho aqui. Exato. Se vocês verem que está muito bem conservada. Está muito bem conservada a moto. Está muito nova. Não tem detalhe nenhum. Essa é a moto... É... Antes de não esquecer do valor de novo, pessoal. 5. Vamos lá. A gente está pedindo ela 62,900. Está cheio. Muito conservada a moto. Então, vou repetir. Vamos lá. É sempre bom repetir. Isso. A Tiger 900, a versão GT Pro, 2020, com 5.800 km. A gente está pedindo 62,900. 62,900. Zerado, hein, gente? Em estado de zero. Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa é da casa, hein? Essa é da casa. E aí? F850 GS Premium Plus. É uma moto 2021. Ela está com aproximadamente 14 mil. Chega aqui mais pertinho. Vamos lá. Vamos lá. É uma BMW F850 GS Premium Plus. Então, é a versão que já vem com a suspensão eletrônica. E o suporte de GPS. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Suspensão aqui, dinâmica. Já vem com o suporte de GPS. Essa moto, ela está com 14.500 km. Bem rodados. Bem rodados. Bem cuidados. E já tem alguns acessórios, né? Tem um protetor lateral com a de série. Já com a pedaleira também, né? Está com a película TFT original da BMW. Uau, que legal, cara. E a chave presencial também. Também tem, ó, tomada. Tomada 12 volts. Muito legal. Chave presencial. É a moto nova, cara. Nova. Nova, nova, nova. Também tem a questão da renovação da garantia, né? Por dois anos. Então, a partir do momento da entrega para o novo proprietário, mais dois anos de garantia. A gente está pedindo essa moto 67.900. 67.900, uma moto realmente nova. Vou fazer um overview para vocês. Moto impecável. Nova. E essa tricolor. Essa é a cor que eu gosto. Esse é o clássico da BMW. E as rodas douradas. Está linda. Em estado de zero, tá, gente? Moto zerada. Nova, bem cuidada. Não tem detalhe nenhum, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Geralmente, a gente olha as hastes dos retrovisores. A gente vê punho. Para ver se está super bem cuidada. Então, está aqui, ó. Hastes. Punho. Olha aqui. Mostrando em detalhes para vocês verem como essa moto está muito nova. Vamos lá. Vamos fazer a última volta e a gente repete aqui todos os valores. Para reforçar. Vamos lá, Chão. Vamos lá. É uma F850 GS Premium Plus, tá? É ano 2021. Com 14.500 km rodados. 67.900. Dois anos de garantia de fábrica. Então, seguindo a mesma... O que a gente falou anteriormente. Essa já sai daqui com dois anos de garantia. Igual como se fosse uma moto zero. Isso. Com direito a guincho, caso haja uma panha seca, panha elétrica. Então, vai ter esse mesmo direito. Quem comprar? Isso. Porque é BMW. Isso. Show de bola. Vamos para a próxima. Mas é igualzinha também. Igual, 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 igual. Acho que só muda... Só muda que essa está menos rodada. Está menos rodada? Agora, essa está menos rodada e não está com os acessórios. É, tem esse ponto, né? Não tem o protetor de... Não tem protetor do tanque. Na verdade, ela está com a película, mas não é a original. Ela está com a película, mas não é a original, né? Essa outra aqui é 2021, da mesma forma. A versão BMW F850GS Premium Plus. Tá? E é uma moto que está com apenas 3 mil quilômetros soldados. 3 mil? Isso. Apenas 3 mil quilômetros soldados. E essa a gente está pedindo 69,900. Caraca, 3 mil isso. Tá, então deixa eu mostrar de novo em detalhes. Está aqui, suspensão dinâmica, eletrônica, né? Está aqui o suporte de celular. Película não é a original da BMW, mas já está aplicada. Aqui a tomada 12 volts. Dois anos de garantia também de fábrica. Dois anos de garantia. Cara, está 3 mil quilômetros, né, gente? Aí você que mora fora da Bahia, ou você que está aqui em Salvador, vem para cá. Tá, e se o cabra quiser trocar a moto dele numa dessa aqui, dá com uma entrada, rola? Aceita. Aceita? Aceita. É uma boa notícia. Então o cara tem uma moto, quer fazer um upgrade, ele pode deixar a moto dele aqui, fazer o jogo com a moto dele, dando com uma entrada e paga a diferença. Isso, exatamente. Vocês avaliam de acordo com a FIP, não é isso? É, não necessariamente, a gente usa como parâmetro a FIP. É isso, o parâmetro, não quer dizer que vocês vão pagar a FIP. É, depende muito do... Da avaliação da moto, estado de conservação, quilometragem, né? Mas traz para cá, gente, que tem negócio, aí que está... A grande vantagem de você pegar uma semi-nova é que tem mais negociação, tem uma margem de negociação. Está bem novinha, igualzinha à outra, que tem 14 mil quilômetros, né? A outra? A única é 14. 14. Essa aqui tem 3. Olha aqui, ó. Impecável também. Caraca, velho. Realmente, essa aqui, cara... Eu falei que a outra estava mais... É, cara, elas estão muito novinhas. Essa aqui não enrodou, cara. É, a outra está com o protetor. Ela está mais rodada, mas está com acessórios. A outra menos rodada, porém não está com alguns acessórios que tem na outra. Vamos, então, voltar para cá, para o pessoal olhar e reforçar o ano. 21, 21... 20, 21. 20, 21, desculpa. 20, 21. 3 mil quilômetros rodados, tá? 69,900 e dois anos de garantia de falta. Show de bola. Vamos para as duas últimas ali. E aí, cara, eu queria que você me contasse a curiosidade dessa vermelha, cara. Tem curiosidade. É. Essa moto aqui, a versão dela, na verdade, é a BMW F850GS Premium TFT. Em 2019, quando foi lançado esse modelo, ainda não tinha a nomenclatura Premium Plus, né? Que a gente utilizou com as duas bancas. Mas ela, ela é uma 2019 e 2020, tá? E aí, em relação à tecnologia, ela também vai ter a suspensão eletrônica, também vai ter o suporte de GPS, como a Premium Plus. Então, a configuração dela é praticamente a mesma da Premium Plus, né? É, só mudou mesmo a nomenclatura da Premium TFT pra Premium Plus. É por isso que eu tô chamando de mosca branca, porque muita gente vai pensar que, pelo fato dela não ser a Premium Plus, acha que não vai ter o mesmo pacote eletrônico, né? A única diferença que ela vai ter, de fato, é que é a questão do protetor de mão, né? Que na Premium Plus já é de série, né? E essa aqui não tem. É, e o banco Comfort também, né? Ah, sim, sim. Então essa aqui já tá com protetor de motor. Já tá com protetor de motor também. Já com protetor de motor, tem pedaleira. E completaça, gente. 19 e 20, tá? É uma moto que tá com 22.500 km só dados, certo? E dois anos de garantia de fábrica também. A gente vai ter a renovação da garantia nessa moto. É uma moto que a gente tá pedindo 55.900. Só passando, essa moto, ela tá com esse detalhezinho aqui. O pessoal vai ver de casa, né? Então a gente vai mostrar que ela tá com a pontinha aqui quebrada. Mas antes de entregar pro novo cliente, a gente já tá com a peça nova, né? Já vai com a peça nova. Não é recondicionado não, viu, gente? É peça nova, tá? E qual o volume desse tanque? 15 litros. 15 litros. É, no segundo da... Também tá nova. A vantagem também é que essa moto, ela tem... Que é legal, muita gente gosta. Todo preto fosco, né? A roda... É, a roda preta. Preta fosco. Preto fosco. E é vermelha. Pra quem gosta aí... Não tem mais essa cor, né? Não. Não tem mais, né? Não tem mais. Pra quem curte moto vermelha. Tá aqui. Ela tem também aquele sensor de calibragem dos pneus? Tem. Legal. Completaça, né, cara? 2019, completaça mesmo. É 19, 20, né? É, 19. 19, 20, completaça. Já acompanhei o TFT também. Tá muito novinha. E aí eu repito, olha só. Você vê quando a moto, ela tá bem cuidada e a moto tá... Tá em estado muito impecável. É quando você mostra aqui, ó. As hastes. Não tem ferrugem. Manopla. Tudo muito bem conservado, ó. Aste aqui, sem ferrugem. Uma coisa que a gente observa logo quando a moto tá mal cuidada, é isso aqui, ó. É, você já olha aqui pra ver se... Uma das coisas, né? E aqui é impecável, cara. Aqui, ó. Caixa de direção. Você não tem... Não tem ponto de ferrugem. Não tem nada, galera. Nada. Aliás, nenhuma dessas, tá? Nenhuma dessas. Então, vamos terminar aqui o overview. E reforçar aqui o valor dessa F850. Vamos lá, Xan. F850, gente. Prêmio TFT, né? Que é basicamente a Premium Plus. Equivale a Premium Plus. É, 22.400 km soldados. Uma moto que a gente tá pedindo R$55,900. Essa é a porradona porque ela tem um tanque maior. Isso. São 23 litros, né? O tanque. E aí, vamos... Me explica aí qual a diferença dela pras outras. É, essa moto que... Esse protetor já é de série. Tá. O farol de milha também é de série. O tanque de 23 litros. E ela já vai ter também um kick shift, né? Que é o assistente de troca de marcha. Sem acionar a embreagem. E ano e quilometragem? Vamos lá. Essa moto, ela é uma moto 2020, tá? Tá com aproximadamente 10 mil quilômetros soldados. E a gente tá pedindo essa moto aqui R$70.900. Cara, que legal. Tá muito novinha. Sabe o que eu percebo? Isso aqui é resultado da pandemia, cara. Porque muita gente não rodou no período. Inclusive, eu não rodei. Eu não rodei. E as motos... E aí viram a oportunidade de fazer upgrade. Porque geralmente aqui é moto de... De troca, né? Isso? Todas elas. De upgrade. Então, pessoal... Aí só pega a moto na troca. Todas as motos aqui foram trocas. Ou zero ou outra em semi-novas. Sim. E aí eu vejo que a galera comprou a moto, rodou pouco e enviou oportunidade pra fazer o upgrade. E são motos impecáveis, cara. A metade é o que aconteceu. Muita gente ficou com a moto parada esse tempo. E foram motos que foram chegando ao fim da garantia, né? Tem muita gente que não gosta de ficar com moto fora da garantia. E aí o caso... A vantagem aqui é que mesmo pra o consumidor que era o dono dela antigamente, ela tava finalizando a garantia. Mas quem comprar aqui vai ter essa garantia. Estendida aí. Dois anos. Mais dois anos. E essa é a que eu tô buscando, né? Das 850, essa que eu tô buscando. Também já vem com o suporte. Das malas de aluguel. Legal, cara. Essa aqui é a top, né? Isso. É a top da linha F850. Muito legal, gente. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como ela tá nova. Ó. Tá nova, cara. Zerada. Zeradinha. Que impressionante, cara. Olha. Olha isso aqui, gente. Nova. Zerada. Estado de zero. Vamos lá. Só pra gente reforçar aqui, pra gente finalizar esse vídeo. Tá muito legal, gente. As motos estão em excelente estado. É estado de zero mesmo. Com baixa quilometragem. Isso. E com essa questão aí, as BMW, pelo menos, com essa questão dos dois anos de garantia. Vamos lá. Então, essa é, em resumo, uma F850 GS Adventure. Tá? 2020 e 2020, com aproximadamente 10 mil quilômetros soldados. E a gente tá pedindo nessa moto 70 mil e 900. Lembrando que ela vai ter a renovação por mais de dois anos da garantia. Legal. Xande, pra gente fechar, quem quiser financiar essas motos, tem como? Tem. A gente também financia a moto 70 mil. Financia. Quem quiser trazer a própria moto pra dar como parte entrada. A gente também pega na troca, né? Uma 100 mil nova. Da mesma forma, né? Mesmo esquema das motos zero quilômetros. Tá bom. Então, se você tem interesse, sendo de Salvador, de outro estado, de outra cidade, entre em contato com o pessoal da house. Fala com o Xande, com o Newton, com a Ingrid. E eu tenho certeza que vai ter gente interessada, porque aqui as motos são mais baratas, né? Então tem essa vantagem. E fora a questão de vocês terem aí uma avaliação mecânica, né? Vocês vão entregar a moto com toda a revisão, toda a revisada. É, essa questão da renovação, falando mais especificamente, o BMW, o Semi Nova, o Semi Nova, é uma exigência da própria marca que a loja, a concessionária, faça uma verificação geral, uma inspeção total, né? Que o scanner veja tudo o que precisa. Se for preciso trocar alguma peça, é uma exigência da BMW que troque essa peça pra renovação da garantia. Então, tem todo um parâmetro, assim, de qualidade. Então, se o pneu tiver tantos milímetros de profundidade, a BMW, pra renovar a garantia, vai exigir que a gente troque esse pneu. Legal. Então, a gente já teve aqui casos de clientes que levaram motos semi-novas aqui, que o pneu já tinha, era um pouco mais rodado, já tinha, o pneu já tinha desgastado, e aí a gente colocou um pneu novo por conta da exigência da BMW. Agora sim, tem que verificar realmente se não está atendendo os parâmetros da BMW, pra gente fazer a substituição e a nova garantia, né? Isso é muito bom, cara. Mas isso dá uma segurança pra pessoa, né? Muito legal. Além de ter dois anos de garantia, tem a segurança de estar comprando uma moto, com a mecânica, a parte mecânica, a parte elétrica. Validada, né? Validada pela concessionária. Legal. Xan, obrigado. Galera, entre em contato. Se você está buscando uma moto de alta cilindrada, usada e com margem aí pra você negociar, é aqui. Entre em contato. Valeu, Xan. Valeu, pessoal. Fico aguardando vocês aqui pra gente fazer negócio. Obrigado, pessoal. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.